O que você tem a declarar hoje na sexta-feira da paixão? O dia mais importante, o dia em que Jesus... Mas você fez alguma oração hoje? Já, acabei de fazer. Não, uma oração particular, uma oração íntima, reservada? Não, ainda não. Para lembrar? O que é isso aqui? Limão... É para ser sincero ou é para mentir? Não, ser sincero. É amargo mesmo. É amargo mesmo. É amargo mesmo. O Rafael, que delícias que tem aí? Tem peixe com batata, sardinha frita, tem salada de pimenta de sabor. É sardinha! Batata frita e... 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 Batata frita e noção. E tudo isso, uma delícia. Deus que já não valha por isso. Amém. Obrigado. E o teu molhinho mais de salada ali que ela está com... Seco, você está de frente ou você está de lado? Estão de frente. Beleza. É bom saber. Olha o meu prato light. Ó... Registe isso. Sardinho. Põe molhinho, filha. Isso. Light. Vai, mãe. Espera aí, eu já levanto. Oi. Oi. Você fez alguma coisa para preparar essa refeição ou você comprou pronto? Não. Tudo. Eu só comprei os ingredientes principais, preparei tudo com a minha própria mão. S Pai nosso Que estás no cielo Fantasma